União. Organização. Tecnologia. Vanguarda. Evolução. Núcleo de telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Universidade Federal do Maranhão. O que ela faz de negativo, o que ela pode fazer de positivo e como que nós, profissionais de diversas áreas, podemos também provocar e ajudar os profissionais da mídia a trabalhar junto conosco. Acho que é importante a gente começar falando um pouco sobre o que a gente chama hoje de mídia. Na verdade, quando a gente pensa nesse termo mídia, nós nos remetemos muito claramente aos meios de comunicação. Há muito pouco tempo, a gente sempre pensava nos meios de comunicação de uma forma muito tradicional. A gente pensava na televisão, no rádio, principalmente, mas também nos jornais impressos, nas revistas. Hoje em dia, a gente tem um cenário muito mais diversificado, muito diferente, como, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora, que é utilizando uma plataforma de internet para fazer um programa sobre temáticas interessantes, coisa que antes não existia. Então, mesmo assim, com todas essas tecnologias, as discussões tecnológicas, a grande expansão da internet, a gente ainda continua tendo um grande número de pessoas se informando a partir dos meios tradicionais, especialmente da televisão. Hoje, quase 90% dos brasileiros ainda tem a televisão como seu ponto principal de informação. Parece estranho a gente pensar nisso, porque a nossa percepção nos aponta hoje muito para a internet. A nossa ideia é de que hoje praticamente todo mundo se informa na internet. Mas a verdade é que quando as pesquisas são feitas, e aí eu estou mostrando para vocês uma pesquisa com hábito de 2016, divulgada em 2017, que ela é normalmente feita de dois em dois anos. Então, essa é a mais recente, e que diz que os brasileiros escolhem a televisão como um meio mais importante para ver, para ter informação. Mesmo assim, a internet aparece em segundo lugar, e ela é o meio preferido de 26% dos entrevistados. E ela aparece como a principal fonte de informação, quando a gente está falando das duas principais, de quase metade das pessoas. Então, a gente pode dizer hoje que a TV e a internet são as grandes fontes de informação. Informação serve para muita coisa, serve inclusive para nos desinformar quando ela não é bem feita, quando ela não é bem estruturada. Mas serve para nos ajudar, especialmente na prevenção de coisas importantes como essa. Depois da TV e da internet, a gente pode falar que o rádio, ele aparece também, ainda como uma fonte importante. Especialmente o rádio ainda offline, que é muito interessante, porque hoje a gente tem as web rádios, e a gente acha que as pessoas acessam muito, continuam acessando, mas o rádio mesmo, normal, tradicional, ainda é escutado por muita gente. Outras questões importantes sobre a mídia é que a gente tem um aumento cada vez maior do número de pessoas que têm acesso à internet dentro da sua própria casa. Nos primórdios da internet, era muito mais fácil você conseguir acessar um trabalho, uma lan house, em alguns outros espaços, mas hoje há um aumento exponencial de pessoas que acessam a internet dentro da sua casa, o que transforma esse meio de comunicação num meio de fácil acesso para todo mundo. O cinema é também uma forma de informação que tem crescido muito. Às vezes a gente ignora do ponto de vista educativo o potencial que o cinema pode ter, mas a gente tem uma população cada vez maior de pessoas indo ao cinema, pessoas que nunca foram antes, começando a ir ao cinema, e é sim um espaço que nós podemos provocar para discutir temas importantes, para trazer informações relevantes para a comunidade. E por fim, é importante a gente falar da TV vaga. Ainda é muito restrita no nosso país o número de pessoas que acessam a TV por assinatura. A gente tem até uma sensação de que quase todo mundo tem TV por assinatura, mas não é verdade. Em 2017, a Anatel registrou só 18.643 lares com acesso à TV por assinatura. É um número muito pequeno, quando a gente pensa no tamanho do nosso Brasil. Mas não é algo que deva ser esquecido. Então, eu tentei fazer essa introdução só para que a gente possa entender que quando a gente vai falar de mídia, a gente tem sim que pensar nos meios tradicionais, mas a gente tem que entender que é importante dialogar com essas outras formas, especialmente com a internet, com o rádio. É claro que em algumas regiões, esses números, eles vão mudar. Então, aqui eu estou falando de um cenário nacional, mas se eu chego numa cidade, no município do Maranhão, por exemplo, de Menoporte, ou mesmo no município de Médio, ou de Grande Porte, talvez você tenha uma influência do rádio maior. E, enfim, esse cenário muda e é importante que a gente compreenda como é o cenário da mídia no local onde nós estamos trabalhando. Bom, mas por que é tão importante discutir mídia quando a gente está fazendo essa discussão sobre o uso de drogas? A doutora Cristiane trouxe também aqui para a gente ainda há pouco. Na verdade, porque a mídia, existem teorias e muitas pesquisas nessa área que dizem que a mídia, ela agenda o debate público. Essa primeira teoria que eu estou citando, que é a chamada Agenda 7, ela diz que aquilo que é construído pela mídia como algo importante e relevante de ser debatido é aquilo que a sociedade vai debater. Veja só que interessante. No geral, a gente costuma pensar que a mídia fala daquilo que a sociedade está debatendo. Mas é exatamente o contrário. A sociedade é que discute aquilo que a mídia propõe. Então, esse agendamento que a mídia faz, ele também pode ser direcionado para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. É importante que a gente saiba provocar esses espaços para usar esse poder que a mídia tem de agendar debates, de agendar a pauta da sociedade a favor de causas importantes como essa. Esse tema do uso e consumo de drogas, do uso abusivo ou mesmo das drogas lícitas também, ele ocupa um espaço muito grande na mídia. Geralmente, ele traz questões polêmicas e ele traz também contradições, porque a mídia muitas vezes critica determinadas questões, mas, por outro lado, ela apresenta, às vezes, situações até de incentivo ao consumo e uso de drogas. Então, a gente vê esse espaço grande falando de epidemias, de crack, por exemplo, de drogas pesadas, restrição ao consumo, a questão do tráfico, a apreensão de drogas, a questão dos acidentes de trânsito também aparece muito. Então, esse é um tema que ele aparece bastante. Isso faz com que a sociedade, ela tenha uma percepção em relação a esse tema que é muito influenciada pela mídia. Muito do que a gente discute hoje sobre drogas não necessariamente é o mais importante, mas é aquilo que vem sendo agendado no debate, na pauta que é apresentada pela mídia. Então, essa percepção social que nós temos hoje em relação às drogas, ela pode mudar ou ela pode ser alterada a partir de como isso vai sendo trazido e abordado. Existe a nossa percepção individual, claro, mas ela é sempre influenciada pelo contexto. E esse contexto, ele tem uma forte influência da mídia. Se ela influencia essa percepção que é pessoal e essa percepção que é também social e formativa, ela com certeza pode ser um bom meio de prevenção. Se eu estou dizendo que ela consegue agendar o debate público, se de repente os meios de comunicação se propuserem a discutir a prevenção das drogas como algo importante, prioritário, certamente todos nós vamos discutir isso. Então, esse é o ponto central que eu quero que a gente possa fazer uma reflexão nesse nosso debate de hoje. Da mesma forma, assim como ela também pode trazer discussões importantes, ela pode contribuir de uma forma negativa, banalizando o uso das drogas, especialmente das drogas lícitas. A doutora Cristiane apresentou para a gente especialmente o álcool, o tabaco, nem tanto porque ele já está quase banido dos nossos meios de comunicação, mas o álcool se lembra muito presente. Ele pode incentivar, distorcer conceitos e não trazer informações corretas sobre o tempo. Então, há sempre um aspecto positivo, um aspecto negativo, mas um aspecto fundamental da grande influência que a mídia tem em relação ao consumo de drogas. O que a gente pode identificar como a maior fonte de problemas na atuação da mídia jornalística? Eu vou dividir aqui com vocês essa discussão entre o que eu estou chamando da mídia jornalística, os programas, os jornais, a atuação mesmo do jornalismo e publicidade, propaganda, entretenimento, telegramaturgia, que é um outro foco também do trabalho da mídia. A gente pode dizer que o agendamento que a mídia tem feito hoje, esse é um problema muito sério, ele não necessariamente está casado com o que os estudos epidemiológicos apontam como prioridade. E aí eu vou dar um exemplo para vocês que é o da violência associada ao uso do álcool comparado com a violência ao uso do CAC. Se a gente for discutir, eu imagino que o pessoal da área da saúde que está acompanhando essa nossa fala aqui tem uma experiência forte com isso, recebe muito mais casos de situações de violência para atender no seu dia a dia relacionados ao uso normal do álcool, que é aceito pela sociedade, do que ao uso de outras drogas. Mas se a gente for olhar do ponto de vista do que a mídia apresenta, o que parece mais perigoso, o que parece mais danoso, o que parece que toma conta de tudo, o que é a grande preocupação em relação à droga, talvez fosse essa grande epidemia do CAC que a gente acha que está vivendo. Então, muitas vezes, isso que quem está na atividade profissional especificamente apontaria como uma prioridade, não vai ser uma prioridade da mídia. E aí a gente vai ter muitas questões, inclusive questões econômicas. Por que a mídia não discute a questão atual? E aí a gente vai chegar lá na publicidade e vai falar um pouco mais sobre isso. O uso de substâncias inalantes por adolescentes e jovens, o lança-perfume, a cola, enfim. Hoje é uma das formas mais utilizadas pelos adolescentes, pelos jovens, mas a gente não vê esse debate na mídia acontecer. Quando você ouve falar de droga na mídia, de quem que a gente está falando? De maconha, de cocaína ou de crack? Então a gente não vê essas pautas, essas outras questões que estão na vida do dia a dia dos profissionais que estão aí trabalhando, como uma pauta da mídia. E acaba que por essa ação de agendamento que a mídia faz, a maioria das pessoas também não vai discutir esses outros temas. Temas importantes, né? Que nós poderíamos estar discutindo com nossos filhos, dentro das escolas, essa questão dos inalantes. Em relação às drogas ilegais, ao contrário, como eu estou dizendo, a mídia, ela tende, inclusive, a um exagero. Então são muito frequentes aquelas manchetes sensacionalistas, sempre relacionando a questão da violência, usando sempre termos pejorativos, viciados, drogados, maconheiros, sempre trazendo um preconceito em relação a esse usuário, que muitas vezes é só um usuário, é uma pessoa adoecida, que precisa de acompanhamento médico, e não da repressão policial, pura e simples. mas, na maioria das matérias que a gente vê sobre o tema, elas vão abordar dessa forma. Essa abordagem, ela acaba mascarando os principais problemas com as drogas vistas, né? Muitas coisas que a gente tem aí e que não aparecem, que não são ditas, como essa questão do alcoolismo, que é muito forte entre as nossas famílias. Aí, em relação a esses problemas, a gente pode dizer que, em algumas pesquisas, várias pesquisas que analisam como a mídia trata esse tema, uma boa parte dos textos, pelo menos 28% nessa pesquisa, mas outras falam de percentuais diferenciados, eles sempre associam com o tema drogas com algum tipo de violência ou crime. Então, vejam só, será que o debate mais importante para a gente fazer sobre drogas hoje é a discussão da violência ou do crime? Ou esse é só um dos aspectos? E a gente poderia discutir muito especialmente a questão da saúde, a questão da saúde mental, né? O que que hoje um adolescente usa drogas? O que que o leva a optar por esse caminho? É simplesmente o desejo do prazer, da experimentação, de querer descobrir alguma coisa, as questões das relações, o fato dele estar ali com o seu grupo e querer ser aceito, ser incluído naquele grupo? Ou também tem outras questões muito relacionadas à questão da saúde mental, ao seu bem-estar, a como ele convive com seus problemas? E aí a gente vai vendo uma série de outros problemas que também não são tratados pela mídia. Esses estereótipos todos que a mídia reforça muito fortemente em relação ao consumo de drogas, ele atrapalha inclusive as relações profissionais. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês que são profissionais da saúde ou profissionais da educação também se sentem amedrontados, têm medo de lidar com certas situações, vão se relacionar com pacientes dependentes, com medo de violência, com medo de, enfim, cria inclusive uma certa barreira nas nossas relações com essas pessoas. Eu estou falando aqui dos profissionais da saúde e da educação, mas a gente pode estender para todos. O próprio jornalista, quando ele vai discutir esse tema, ele também está permeado por essas questões que a própria mídia difunde. No meio jurídico, o olhar que o nosso sistema de justiça tem também sobre o usuário de drogas, ele acaba sendo sempre um olhar muito criminalizante quando não vem muitas das situações. A gente vai ter ali um independente que precisaria muito mais de apoio de saúde do que de dias, ou meses, ou anos no sistema prisional. Mas essa questão não é só no Brasil. Na verdade, há muitas pesquisas que mostram que a mídia, em outros lugares, nos países, nos Estados Unidos, por exemplo, ela teve um papel de criar um pânico na população em relação a uma possível epidemia de crack e há mais tempo atrás em relação à cocaína, tanto que gerou cruzadas, verdadeiras cruzadas de políticas repressivas dos Estados Unidos na América Latina, se envolvendo com a política de país e da América Latina, como a Colômbia, por exemplo, sempre usando essa questão das drogas como uma causa de intervenção. Então, isso não é só uma coisa nossa no Brasil. É muito natural, ou pelo menos foi naturalizado, que a mídia busque gravar esses temas dessa forma mais sensacionalista, às vezes porque chama muito mais atenção e há sempre uma disputa também por audiência, por interesse dos leitores, especialmente hoje que nós estamos competindo com muitas fontes de informação. Então, se vocês forem prestar atenção nos programas de dito policiais, por exemplo, nos programas de TV policiais, sempre a gente vai estar falando das drogas lá, sempre vai ter essa temática. E sempre vai ser tratada assim, de uma forma bastante sensacionalista, com todos esses estereótipos, todas essas questões. Infelizmente, ainda é o contexto que a gente encontra no nosso cenário de mídia hoje em dia. Essas matérias, inclusive, elas tendem a ressaltar sempre a questão da repressão. Então, qual é a solução para a questão das drogas no Brasil hoje? Se a gente for analisar a partir do ponto de vista dessas matérias, desses programas de TV? Reprimir. O que é reprimir? Colocar a polícia na rua, prender traficante. Quando a gente sabe que, na verdade, o que tem sido feito, como a doutora Cristiane nos falou ainda, nós temos prisões abarrotadas, lotadas, cheias de pessoas apenadas, exatamente pelo tráfico de drogas, que muitas vezes, talvez não seja nem tráfico, pode ser somente consumo, mas é um número excessivo de pessoas que estão lá, o que nos mostra que um caminho simples da repressão, ele não está dando resultado. As prisões continuam se enchendo cada vez mais de pessoas que são traficantes, ou são consideradas traficantes pelo nosso sistema de justiça, mas a gente não vê a diminuição do tráfico. Por que será? Se eu prendo o traficante, por que o tráfico não diminuiu? Será que o tráfico diminui ou não diminuiu? Na verdade, é porque são necessárias outras políticas, outras ações para discutir a questão das drogas. E quando a mídia, ela foca a sua atenção na questão da repressão, infelizmente, ela não contribui para o debate, porque ela só pede que seja feito mais do que está sendo feito, e o que está sendo feito não está dando resultado. Então, a gente precisa provocar outras formas de discutir isso, como mostrar as possibilidades de tratamento, as possibilidades de recuperação, a educação, a pré-emedição, isso precisa aparecer. Então, além da questão jornalística em si, é preciso que a gente fale também do problema da publicidade, da propaganda da telegramaturgia, com as nossas novelas, as séries e tudo que é veiculado nos comerciais, nas televisões. Eu estou me sentindo aqui, especialmente na TV, por conta daquele dado que eu trouxe lá no início, acho que 90% da nossa população ainda gosta de se informar pela televisão. Gosta de assistir televisão, gosta de estar na frente da televisão, gasta horas do seu dia assistindo televisão. Então, uma coisa que é importante falar da publicidade é que hoje nós temos dois tipos de publicidade que falam de drogas na TV. A gente tem as propagandas que são promocionais das substâncias lícitas, e aí falando principalmente da cerveja, especialmente do álcool, mas especialmente da cerveja. E a gente tem aquelas propagandas institucionais, Ministério da Saúde, às vezes do Ministério Público ou qualquer outro órgão, falando contra o consumo. Certo? Então, vocês com certeza já viram propaganda nos dois sentidos. Tanto essas que nós vemos todos os dias, todas as horas, elogiando as qualidades de bebidas, especialmente da cerveja, quanto essas que falam e apontam os perigos do consumo, às vezes ligadas ao consumo em si, às vezes ligadas à questão do trânsito, das vozes no trânsito. A grande questão que nós que estudamos a mídia, que discutimos a mídia, levantamos, é que a efetividade e a qualidade técnica dessas duas formas de propaganda são extremamente diferentes. Então, quando você está falando da propaganda, que é a propaganda promocional, aquela que quer te fazer consumir, ela é sempre tecnicamente muito mais bem produzida, ela é muito mais atrativa, sedutora, ela associa o uso daquela droga lícita sempre a diversão, sempre a diversão, a ser feliz, as coisas boas, a natureza, não é? Pensem agora em qualquer propaganda de cerveja que vier à cabeça de vocês. Com certeza vocês vão lembrar disso. Pessoas felizes, se divertindo, aproveitando a praia, então elas às vezes envolvem pessoas famosas, tecnicamente elas convencem muito mais do ponto de vista da publicidade do que as propagandas que são feitas anti-consumo. As propagandas anti-consumo, na maioria das vezes, elas são mais quadradas, elas são mais sérias, elas não têm esses apelos todos, elas não têm muitas vezes qualidade técnica, então ela não consegue, e ela ocupa um espaço infinitamente menor do que esse outro lado. Então a verdade é que muitas vezes a mídia, institucionalmente, ela se coloca contra as drogas, falando do crack, falando dos mares, etc., mas comercialmente ela está ali promovendo o uso de uma droga lícita, mas não menos perigosa, não menos danosa para a nossa sociedade, nós sabemos quanto o impacto do álcool causa nas nossas famílias, e nas nossas famílias em todo o Brasil, e ela está lá convivendo com essas questões. Tem vários estudos na área de adolescência que mostram que muitos adolescentes, eles dizem que começaram a consumir álcool a partir da exposição nas propagandas. Eles conseguem lembrar rapidamente, há várias metodologias para pesquisar isso, e você vê que aquela propaganda, ela tem uma influência em relação ao uso para a nossa satisfação. E do ponto de vista da telegramaturgia, e eu estou falando principalmente das novelas, e de algumas séries também, mas especialmente das novelas, que fazem parte, a novela é uma coisa que faz parte da formação cultural do brasileiro. Nós gostamos de assistir as novelas, nós gostamos de acompanhar histórias, acompanhar polêmicas, entender a vida dos personagens, faz parte, é algo que está na preferência cultural do Brasil. E não há nenhum problema com as telenovelas. A questão é que, muitas vezes, determinadas temáticas são abordadas em algumas telenovelas de uma forma equivocada. E há uma certa glamourização do uso de álcool, especialmente das drogas lícitas, na telegramaturgia. Isso tem diminuído nos últimos anos em função da vigilância, em função das discussões que têm sido feitas por organizações da sociedade civil, por outros órgãos também, que têm colocado, discutido com a mídia que elas não fazem, mas acaba sempre tendo os lugares de felicidade, os lugares de diversão, são sempre abalados, as pessoas estão se divertindo e o álcool sempre está lá presente. É como se fosse algo que não fosse gerar problemas. Pontualmente, uma vez ou outra, você vai ter personagens que vão apontar algum tipo de problema por conta do uso de alguma substância lícita. Mas não é comum. Se a gente for lembrar de 20, 30 novelas, talvez a gente vá lembrar de dois, três personagens ao longo de tanto tempo que realmente falam sobre esse. mesmo assim, a gente não pode desconsiderar a importância da mídia na mobilização social. Então, se hoje a gente tem esse cenário, que é um cenário extremamente contraditório, onde a mídia traz esse reforço ao consumo das drogas ilícitas, traz um olhar equivocado ou talvez incompleto sobre o consumo das drogas ilícitas, mesmo assim, ela também pode colaborar com muita coisa. Então, o jornalismo, ele tem um poder muito grande de participar na formação dos conceitos sociais, na formação das atitudes, na mobilização das pessoas para agir de uma determinada forma ou de outra forma. E aí, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, para vocês verem como que a mídia pode ter esse poder. um debate que a gente fez agora muito recentemente que foi sobre a internação compulsória de dependentes de drogas lá em São Paulo. Vocês devem estar lembrados disso? Então, sempre se discutiu muito isso. A pessoa deve ser internada, sim, à sua vontade, se ela é usuária de droga em um certo nível de gravidade, sim ou não. Então, há questões jurídicas, há questões legais sobre isso, há questões de saúde, mas o debate que foi feito pela mídia naquele momento fez com que a grande maioria da população também se posicionasse a favor, porque a mídia se colocava a favor da internação compulsória. A mesma forma como as ações governamentais na área da Cacola na Jalai São Paulo. Vocês devem lembrar também, é recente, que o... Acho que foi a Prefeitura, não sei se foi a Prefeitura ou o Governo do Estado, fizeram ações que, na verdade, foram ações que a gente chama de higienizadoras sociais. Muitas dessas ações não estavam focadas em atender aquele usuário que estava lá, mas em tentar tirar aquelas pessoas, eliminar aquele problema social da vista das pessoas. Então, mesmo assim, quando houve uma grande adesão da mídia a essa discussão, a retirada das pessoas nas ruas, etc., a gente teve uma grande aceitação da população. mesmo sem questionar o que aconteceria com aquelas pessoas, falando de elas seriam levadas, de que forma elas seriam levadas, que tipo de abordagem seria feita. Aí, já no aspecto bem positivo, as restrições ao uso do tabaco, da lipotina. Então, durante muito tempo, se percebeu que a forma que uma mídia se posicionou contra, tanto nas matérias jornalísticas, quando retirando o uso do cigarro das suas novelas, etc., ela gerou também uma discussão na sociedade, deu espaço para os movimentos antitabagistas, divulgou pesquisas, que é algo muito importante. Era todo esse tema de uma forma muito responsável e hoje muita gente, também por influência da mídia, se coloca contra o cigarro, nunca nem experimentou. A gente já tem uma geração aí que muita gente não usa mais a lipotina das suas palavras. E a gente pode falar também sobre a questão do álcool e os acidentes de trabalho. É bem interessante como que a mídia se posiciona desde o início da década de 2000, 2003. Algumas pesquisas em 2003, 2006, elas foram mostrando que o aumento de matérias sobre esse tema relacionando acidentes graves de trânsito, uso devido de álcool, especialmente o álcool, nas outras drogas também, como elas foram gerando um debate social forte até hoje que acabou se transformando em legislações. Então, hoje a gente tem a Lei C, que foi lá de 2008, cada vez mais há debates que tentam criar novas legislações que tentem evitar ou talvez penalizar mais quem bebe, quem usa algo e vai dirigir. Então, a gente vê que o efeito da ação da mídia pode ser muito positivo ou ele pode ser insignificante porque ela não quer tratar do tema ou pode ser inclusive negativo. Mas cabe também a nossa provocação, né? O que a gente pode fazer? O que a gente, nós como profissionais de muitas áreas, o que nós podemos fazer em relação a a gente? Em primeiro lugar, a gente precisa pensar que nós precisamos mobilizar os meios constantemente, criando essas relações mais permanentes. Então, a gente não deve buscar o jornalista, o repórter, a televisão, o blogueiro, seja lá quem for aquele que nós achamos que vai influenciar o nosso público principal, somente nas datas comemorativas, na semana de combate ao uso de drogas, ou enfim. É claro que nesses momentos, que são momentos de grande mobilização, é fundamental que eles estejam junto conosco. Mas ao longo de todo o ano, a gente precisa provocar, a gente precisa pensar em temas que não estão sendo discutidos, trabalhar com nossas assessorias de comunicação, ou mesmo nós mesmos irmos, mandarmos e-mail. Hoje a comunicação é muito mais direta, é muito mais fácil como jornalista com o meio de comunicação do que era antigamente. Você manda até para o WhatsApp, sugestão de pauta, você pode ir, visitar, enfim. Então, é preciso que haja uma mobilização constante dos meios de comunicação. E aí, eu vou falar para vocês, gente, a agenda possível de um meio de comunicação, ela é infinita. O número de coisas que acontecem no dia a dia de uma cidade, o número de temáticas importantes que podem ser abordadas, muitas. Então, não necessariamente aquela que é importante para a gente, como por exemplo, debater a questão do consumo de drogas, ela vai ser importante para ele o tempo inteiro. Às vezes, tem alguns temas que você pensa, não, vou deixar essa matéria para aquela data tal, que vai estar esse tema, enfim, é preciso provocar, criar relações permanentes, criar relações com jornalistas, com pessoas que escrevem blogs, com digital influencers, por que não, pessoas que estão no YouTube, ocupando vários espaços. É importante a gente sempre alimentar esses profissionais de informações, provocar que eles façam matérias importantes, dar feedback para eles, quando você olha uma matéria de alguém, não tem coisa que um jornalista já goste mais do que receber um comentário sobre a sua matéria. Esse comentário, ele pode ser, claro, todo mundo adora receber elogios, enfim, mas ele também pode ser sugestões. A gente pode dizer, olha, aquela matéria que você fez, talvez pudesse abordar outro aspecto, outro tema, outra coisa interessante. Então, é importante a gente manter essa relação permanente, não só naquelas datas específicas que todo ano nós vamos tratar do tema naquele determinado momento. Vamos provocar e vamos mobilizar identificar também os jornalistas que são mais informados, mais interessados por determinados temas. Sempre tem jornalistas que são como nós. Todos nós temos interesses em determinados temas específicos. Então, é por isso que, às vezes, você se identifica mais com esporte, outra pessoa mais com cultura, outra já gosta de ciência, jornalistas também. Então, sempre vai ter gente que vai ter mais interesse de falar desses temas, vai ter mais interesse de falar de saúde, de falar de juventude, de falar de questões de justiça também, do que outros. É legal a gente ir percebendo e chamar a atenção e trazer essa pessoa para junto de nós. E uma outra coisa que é muito importante, aí fica valendo principalmente para as instituições, fica como uma recomendação para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, os cursos universitários, o próprio Ministério Público. É muito importante que a gente promova a formação desse profissional na comunicação, como ver eventos, cursos, oficinas. Então, é difícil ter adesão do jornalista porque normalmente a agenda é sempre corrida, mas quando ele é muito bem montado, quando ele é bem feito, quando às vezes tem nomes interessantes de palestrantes, de pessoas que vão facilitar os cursos, a gente consegue chamar a atenção. E esses cursos, eles vão tentar mostrar para essas pessoas certos conceitos, certas questões que são muito próprias das áreas de saúde, das áreas de educação, da área, do sistema de justiça que o jornalista às vezes nem que entende. Você tem que entender que o jornalista, ele às vezes tem que ser o que nós chamamos de o especialista em generalidades, ou seja, alguém que tem que saber de tudo. Porque se hoje você está fazendo uma matéria sobre o comércio na Rua Grande, depois da reforma, amanhã você pode ir para o centro de lançamento de foguetes em Alcântara e fazer uma matéria sobre tecnologia aeroespacial. Vê só como é diferente, ver como muitas vezes do jornalista se espera que ele saiba de tudo. Então, muitas vezes a matéria que ele vai produzir ela vai ser superficial, porque ele não teve tempo para entender aquele tema. Aí que eu estou dizendo que é importante entender a realidade do profissional de imprensa. se vocês forem conhecer como funciona a redação de jornal, a redação de uma TV, vocês vão ver que o profissional, o jornalista, o radialista, aquele que está trabalhando com as mídias, ele normalmente é um trabalhador extremamente explorado, ele tem uma carga excessiva de trabalho para cumprir, ele precisa fazer várias matérias ao dia, dificilmente ele tem tempo real de fazer pesquisas, de entrevistar muitas pessoas para fazer uma matéria. Então, é tudo muito corrido. Quanto mais você quer que aquele tema entre na pauta, seja discutido de forma correta, traga os conceitos exatos, aborde vários aspectos, vários olhares, quanto mais você facilitar isso para o jornalista, melhor. O que é facilitar? Sugerir fontes. Se a gente vai falar sobre a discussão das drogas na escola, quem são professores que fizeram projetos legais, que possam ser fontes para esses jornalistas, não é só o gestor, o secretário de educação, o coordenador de determinado programa, mas a gente precisa diversificar. Então, quando você sugere uma boa fonte para o jornalista, você está ajudando muito para que aquela matéria seja bem feita. Identificar abordagens diferentes, entregar para ele materiais que simplifiquem o tema. Eu já trabalhei na área de saúde como assessora de comunicação, e quando eu cheguei era tão difícil entender aqueles termos médicos, técnicos, que as pessoas falavam e que eu tinha que entender como jornalista para traduzir para a população. Porque quando o próprio médico, o próprio profissional ia falar, muitas vezes ele falava coisas que eram difíceis. E ele fala normalmente porque faz parte do seu dia a dia. Na verdade, todos nós temos determinados idiomas, que são idiomas do nosso grupo de trabalho. E a gente fala achando que todo mundo está entendendo e muitas vezes as pessoas não estão entendendo aquelas questões técnicas. No campo do direito é muito forte isso. As pessoas falam de um mês, falam de determinados institutos do direito, da justiça, e às vezes a população não está entendendo. Às vezes até mesmo no processo mesmo, no julgamento, a pessoa não está entendendo o que está acontecendo. Então é importante que a gente entenda que o profissional da comunicação está sempre correndo e sendo muito demandado, sendo muito provocado. E quanto mais a gente puder colaborar e ajudar para que essa cobertura melhore, certamente a gente vai ter resultados melhores. Algumas pesquisas feitas com jornalistas sobre a cobertura de drogas, de uso de drogas, mostra que os próprios jornalistas têm uma compreensão de que ela deles não faz a melhor cobertura. Ela poderia ser melhor. Já existe uma autocrítica sobre isso. Então, muitos jornalistas destacam que ela é superficial, que ela tem pouca contextualização. Então, se você for fazer uma matéria sobre o traficante que foi preso, normalmente a matéria é factual. Ela vai falar para o traficante que foi preso. Quando, na verdade, para a sociedade importa muito mais saber o que aquela rede de tráfico interfere na vida daquela comunidade. Como que aquela escola que está ali perto daquela boca de pulo, que foi estourada pela polícia, como ela se relacionava com o entorno da escola. Enfim, há uma série de outras questões que são importantes para a comunidade, são importantes para a sociedade que elas não são abordadas na temática e elas precisam ser provocadas. Então, muitos jornalistas já têm essa visão, uma visão de autocrítica de que poderia melhorar essa cobertura, poderia fazer algo mais contextualizado, sair desse viés mais policial, fazer outras coisas. mas, às vezes, o dia a dia não deixa e você não tem domínio sobre esse tema para falar. Alguns jornalistas também apontam a necessidade de um contato maior com especialistas. Vocês, todos vocês, vão ser das suas áreas específicas, especialistas que podem abordar os temas acadêmicos, as universidades, centros de pesquisa, tudo isso ajuda demais. Você poder ter informações relevantes, diferentes, que não sejam só aquela informação factual de quem fez o quê agora, que ontem. E, do ponto de vista da publicidade, é importante a gente falar mesmo da discussão legislativa. A gente precisa fazer discussões com os parlamentares para pensar cada vez mais como regular essa mídia voltada ao consumo de álcool ou até como banir essa mídia. Existem propostas para banir propaganda do uso de álcool como aconteceu com o cigarro, como aconteceu com a nicotina. Então, isso pode acontecer. A gente precisa reforçar essa discussão com os nossos parlamentares, os vereadores e os deputados estaduais não podem tratar dessa matéria. Essa matéria da publicidade é uma matéria federal, então a gente precisa discutir com os deputados federais e os senadores que representam o nosso Estado, aqueles que são sensíveis para ir tratando dessa questão. A resistência é muito grande porque ela é uma indústria muito forte, movimenta muito dinheiro, mas tem uma batalha fácil, a gente tem sempre que tentar gravar. Então, obrigada. Aplausos 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 Aplausos